MENSAGEM PARA UM DIA MELHOR Vamos falar hoje sobre as conquistas, sobre o fluxo e determinação. Olha turma, conquistar algo requer determinação. Quanto mais determinado você for, mais espetaculares serão suas conquistas. Ainda assim, precisamos ser muito cuidadosos para não confundir determinação com teimosia. Sim, tem gente que confunde. Precisamos mesmo manter o foco, mas precisamos também estar abertos e receptivos às novas oportunidades que surgem em nosso caminho. Muito bem, as oportunidades raramente surgem da maneira que esperamos. O desafio de viver com sucesso é juntar as muitas oportunidades que surgem diariamente e dirigí-las aos objetivos que nós definimos. Isso requer disciplina, confiança, fé e principalmente compromisso. Continuamente. É isso. A vida vai fluir para você. E vai fluir na direção que você se permitir. Não se trata de uma noção mágica ou, muito menos, mística, mas sim de um conceito bastante prático. A matéria-prima. A matéria-prima para o sucesso. Que surge em cada momento da vida. Olha, direcione esse tempo e as oportunidades que o acompanham a um propósito definido e você vai chegar lá. A vida sempre está fluindo. Então mergulhe fundo e aproveite da melhor maneira todas as grandes oportunidades que surgirem em seu caminho. Agora a 10h03. Vem comigo ser feliz. Mensagem para um dia melhor.